Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Sueli e vim aqui dar uma dica pra vocês de como lavar e higienizar a sua Eco Tupper, tá? A Eco Tupper, eu uso a buchinha da Tupperware. Vocês podem usar qualquer outra se você tiver escovinha, tá? Essa é a Eco Tupper de 500ml e ela entra com um pouco de dificuldade porque a minha escovinha é mais grossa, tá? A escovinha da Tupperware é um pouquinho mais grossa do que as escovinhas que você compra por aí, tá? Pronto. A escova de 1 litro, ela entra perfeitamente, tá? Então você vai higienizar ela, girando ela, pra esfregar ela toda por dentro, tá? Ah, Sueli, mas eu usei um suco de limão e ela ficou com cheiro de limão. O que que eu faço? Você vai colocar ela, uma colher de bicarbonato de sódio, na sua Eco Tupper, com água de morna para quente, não é de quente pra fervendo, é de morna pra quente. E você vai colocar ela de molho. Pra tirar o cheiro, tá? Olha. Vamos deixar ela de molho um pouquinho, alguns minutinhos e está pronto. Ela tira o cheiro e fica limpinha, cheirosinha, como nova, tá bom? É uma dica aí pra vocês. Outra dica, gente. Não use bucha abrasiva nas suas Tupperware. Essa parte áspera não deve ser usada, porém, eu só uso, não tô fazendo propaganda de marca, só uso essas que está escrito não risca. Ela é um pouquinho mais cara do que aquela outra que todo mundo usa, entendeu? Ela é um pouquinho mais cara, mas ela conserva os seus produtos. Olha, não é Tupperware. Ela não tira o brilho das suas peças, tá vendo? Inox. Essa minha Tupperware tem mais de 15 anos, gente, olha. Ela não está arriscada, tá vendo? Esse copo, aquela lá você vai falar assim, ah, você usa três, quatro vezes por ano, tá? Esse daqui é a minha caneca da Tupperware. Ela tem oito meses. Eu uso diariamente. Gente, ó, eu acabei de lavar ela e lembrei e deixei aqui pra mostrar pra vocês. Eu lavo ela com a bucha, a parte da bucha mesmo. E olha aqui, ela está perfeita, com brilho, tá? Então, vamos cuidar do Tupperware, que a gente gosta tanto, né? Um beijo pra vocês.